O Malhau, Malhau O Malhau, Malhau Quem te deu as maias O Malhau, Malhau Quem te deu as maias Foi um cacheirinho, outro rintin Tindinho as pernas feias Foi um cacheirinho, outro rintin Vinha as pernas feias Oh Malhau, Malhau Quem te deu as botas? Oh Malhau, Malhau Quem te deu as botas? Foi um cachoeirinho, oh Terrim Vinha as pernas tortas Foi um cachoeirinho, oh Terrim Vinha as pernas tortas Oh Malhau, Malhau 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 Abertura Abertura